E aí, meus amigos, tudo jóia? O assunto de hoje do canal Milhão é as lojas Marisa e suas ações Amar 3 na Bolsa de Valores. Vamos compartilhar com vocês o cenário atual pelo qual a empresa atravessa e o impacto desse cenário no preço, na cotação das ações Amar 3 na Bolsa de Valores. Para os que não me conhecem, meu nome é Roberto Fernandes, sou analista de valores imobiliário, nosso canal é o Canal Milhão e somos obstinados por lucro no curto e no médio prazo, a modalidade do Canal Milhão é investimento de swing trade. Se você gosta de lucrar na Bolsa de Valores, se inscreva no canal, então ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos diários. Nesse vídeo aqui a gente vai compartilhar com vocês não apenas o cenário atual da empresa, mas também uma leitura gráfica da formação de preço da ação Amar 3 na Bolsa de Valores. Não sei se todos vocês estão acompanhando o caso da Marisa, mas é o seguinte. Entre março e abril, a empresa que tem atualmente 350 lojas aqui no Brasil, fechou 25 lojas. O combinado no planejamento estratégico na reestruturação da companhia é o fechamento de 91 lojas. Para vocês terem ideia, este planejamento já está em curso, somente no mês de maio, estamos no dia 17 de maio, dia de hoje, já foram fechadas mais 26 lojas. A que se deve essa derrocada das lojas Marisa? Principalmente ao cenário macro adverso em termos econômicos, aumento da taxa de juros, que contribui negativamente para as receitas da companhia e também importações ilícitas fraudulentas que competem, aliás, com os produtos das lojas Marisa. Lembrando vocês que lojas Marisa está focada principalmente em vestuário feminino, infantil e também masculino. E para vocês terem ideia, atualmente as lojas Marisa Amar 3 tem uma dívida de 461 milhões de reais e reportou prejuízo líquido no 1T23 recentemente em 148,9 milhões de reais, apesar do aumento da receita líquida no 1T23 frente ao 1T22 em 1,3%. Não teve jeito de segurar então esse rojão. A empresa está fechando muitas de suas lojas. Muitas posições de trabalho e muitas famílias serão desassistidas enquanto não se encontrar uma solução robusta, saudável para a questão econômica financeira da companhia. Aliás, operacional e financeira. Para vocês terem ideia, essa ação já foi cotada na casa dos 20 reais e hoje fechou cotada a 67 centavos. Mesmo assim, anotou valorização de 4,7% nesse dia. A gente vai também compartilhar uma breve análise gráfica e técnica da ação Amar 3 na Bolsa de Valores. Por isso que eu peço para que você fique até o final desse vídeo. Rapidamente eu vou compartilhar também o novo serviço do Canal Milhão que se chama Lista Semanal de Ações. É uma lista que eu passo para os amigos que estão com pouco tempo e que adoram investir na Bolsa de Valores e de repente se perdem com tanto papel que existe na Bolsa tantas ações, tantas empresas, ficam perdidos na hora de escolher. Eu sou analista de valores imobiliários e eu vou lhe convidar a você conhecer esse serviço pelo WhatsApp que está aqui embaixo. Se você tiver interesse, saiba que todo domingo eu passo essa lista passo um vídeo explicativo e acompanho diariamente com eles toda a gestão da estratégia em termos de stop loss e atualizações. Por exemplo, nessa semana aqui, anteontem, fechamos uma operação em Marco Polo, Polo 4, faturando 20,4%. Por isso que eu estou te chamando a você fazer parte desse seleto grupo de investidores satisfeitos e nós aqui do Canal Milhão trabalhamos de forma independente. Beleza? Bora para o vídeo então? Fica até o fim que está bem joia. Reuni muitas informações, muitas notícias sobre Marisa e também a nossa análise gráfica e técnica, principalmente para quem está perguntando se vale a pena ou não comprar a Mar 3, as ações de Marisa atualmente e se vale a pena levar para o longo prazo ou ficar no curto e médio prazo. Bora lá! Ah, meus amigos, tem muita gente perguntando a respeito de lojas Marisa. Será que lojas Marisa vai falir? Será que lojas Marisa está falindo? Fato é que essa empresa pode sim entrar em recuperação judicial. Já existem, na verdade, três pedidos de falência para as lojas Marisa. Atualmente, a situação não é boa. Primeiramente, eu quero compartilhar com vocês um gráfico que ele é de candles, tá? Cada candle desse aqui equivale a um mês de negociação das ações. A Mar 3, na Bolsa de Valores, as ações das lojas Marisa, desde o seu IPO, que ocorreu no dia 1º de outubro de 2007, bem lá atrás. Então, essa ação teve uma valorização até meados de 2013, chegando numa máxima, amigos, incríveis R$27,65. Depois disso, foi só queda, tentou se recuperar, mas no meio da pandemia veio a pancada e agora a ação Amar 3 inaugura cada vez mais mínimas históricas. Então, para o investidor de longo prazo ficou muito difícil aportar novos recursos. Para o longo prazo, na nossa opinião, numa empresa que está nessa situação que se encontra, fica difícil, ok? Mas é claro que o canal 1 milhão é um canal que busca lucro na Bolsa de Valores e os nossos setups de curto prazo, claro que nós vamos compartilhar com vocês. Então, fiquem até o final, principalmente para os amigos que perguntaram se vale a pena ou não comprar ações Amar 3. Na minha opinião, sempre vale no curto prazo, uma vez que você faça a gestão dos riscos no curto prazo. Não estou falando de day trade, mas estou falando de swing trade curto. Inclusive, vou passar aqui setup para quem tem interesse, tá? Outro detalhe importante. Nós falamos a respeito de um serviço vencedor do canal 1 milhão na primeira parte do vídeo que se chama lista semanal de ações, tá? Mas nós também atuamos com consultoria de carteiras já existente. Se você está perdido com os ativos da sua carteira atual, precisa de uma consultoria, eu sou analista de valores imobiliários, presto esse tipo de serviço, tenho poucas vagas, é claro, porque o meu tempo é muito escasso. Mas eu vou deixar nesse momento aqui um outro WhatsApp para quem tem interesse em consultoria, ok? E aí, a gente vai, a partir de agora, olhar o gráfico dando um zoom nessa porção aqui, porque, afinal de contas, esse gráfico de candles, cada candle equivale a um mês de negociação das ações Amar 3 na Bolsa Brasileira, a gente vai dar um zoom nessa porção gráfica da direita aqui vindo para cá com candles diários, porque aqui sim é a praia do canal 1 milhão. A gente sabe ganhar dinheiro aqui no curto e no médio prazo. E detalhe importante, hein? É muito complicado falar de investir em Amar 3 nas lojas Marisa no longo prazo, porque quando a gente percebe que a empresa tem 350 lojas Marisa espalhadas pelo Brasil e pensa, coloca no seu plano de reestruturação ou fechamento de 91 lojas, é praticamente um terço das lojas que serão fechadas. Uma situação muito difícil para indicar uma compra, por exemplo, de longo prazo, mesmo as ações estando na casa dos centavos. Eu preparei aqui, então, uma análise gráfica e uma análise técnica de curto prazo a partir de agora, inclusive com o setup. Cada candle aqui nessa análise equivale a um dia de negociação. E aí a gente percebe que essa ação, atualmente, apesar das pancadas, tem se mostrado lateralizada ou consolidada desde o mês de fevereiro. Passou-se fevereiro, março, abril, estamos em meados de maio. Lateralizado, topos e fundos de mesma altura, pra mim, tem preços alvo pra cima. Prestem atenção. 70 centavos, pra mim, é uma referência muito importante em termos de resistência, que se torna um preço alvo pra gente que trabalha com análise gráfica e técnica. Depois de 70 centavos, tem 75 centavos, que pra mim também é bem representativo. E lá em cima, 87 centavos, pra quem pensa em operar a Mar 3 pela alta liquidez, dentro do retângulo, comprando aqui nas regiões inferiores e vendendo lá em cima. A amplitude desse retângulo de cor amarela, amigos, é 47,5%. Ou seja, atualmente, pra quem tem um perfil mais arrojado, dá pra investir com pouco dinheiro, comprar muitas ações. Preste atenção nesse fato. E outro detalhe que eu estava acompanhando aqui, quando chega volume na ação a Mar 3, a ação sobe com tudo. A ponto da amplitude do retângulo ser de 47,5%. Presta atenção, então, você que quer investir em a Mar 3, acompanha o crescimento do volume durante o dia, durante o pregão. Quando o volume destoar dos volumes dos dias anteriores, é a hora de você comprar pela análise gráfica. Pra baixo, nós temos também suportes importantes, na minha opinião. O primeiro suporte importante aqui é 63 centavos, que é exatamente a mínima feita no dia de hoje, tá? Abaixo de 63 centavos, tem 61, 60 e 59 centavos, preços alvo de curto prazo dentro do retângulo, pra quem pensa em operar nesse retângulo que vem já de meses, desde o mês de fevereiro. Outro detalhe importante que eu queria compartilhar com vocês é o OBV saldo de volume. Sempre que eu olho o OBV, eu tenho o hábito de olhar o volume e o preço, a formação do preço, porque são dois componentes que montam o indicador on balance volume, o OBV. E o OBV nos ajuda muito em movimentação lateralizada. E aqui no curto prazo, eu tenho percebido que o OBV tem feito fundos ascendentes. Isso me chama a atenção, tá? A gente tem que prestar atenção no OBV, por quê? Ele é um drive importante pra quem pensa em comprar ações Amar 3 no curto prazo, pensando em oferir lucro dentro desse retângulo de cor amarela. Então eu tô passando aqui dois indicadores interessantes que você tem que olhar antes de você entrar num setup em Amar 3. O primeiro indicador é o volume e o segundo indicador é o OBV que relaciona o volume ao preço, ok? Se o volume começar a subir muito e o preço não acompanhar, saibam vocês que nesse momento ocorrerá uma divergência de alta. É o momento ideal de compra, ok? E aí vocês podem me perguntar, aliás, me perguntaram durante essa semana que pediram análise gráfica, pediram análise técnica de Amar 3 as ações de Marisa, inclusive me perguntaram o que que eu sabia, se as lojas Marisas iam falir, estavam falindo, né? Na minha opinião, tudo está sendo reestruturado, então é a hora da gente aguardar, né? Principalmente você que investe no longo prazo, não recomendaria uma venda se você tá posicionado para o longo prazo, mas tem oportunidade, sim, de oferir lucro no curto prazo também. E aí me perguntaram sobre os possíveis setup de compra, né? Na minha opinião, o melhor momento para comprar Amar 3 as ações de Marisa no curto prazo seria em 72 centavos, eu iria, então, de fundos e topos ascendentes, rompimento de máximas. Aliás, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis máximas na casa de 71 centavos, então, a partir do momento que chegar volume no papel, na ação Amar 3 e o preço superar 71 centavos em 72 centavos, você escolhe um stop loss adequado à sua estratégia e ao preço alvo que você almeja, ao lucro que você almeja, põe o seu stop loss, na minha opinião, o melhor preço para compra é 72 centavos, tá? Minha opinião, não é um fato e sim uma opinião baseada em análise gráfica e técnica. Será que eu te ajudei? Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações se tiver interesse em consultoria do canal Milhão, estou à sua disposição nesse WhatsApp aqui e quem quiser lista semanal de ações, é só entrar em contato comigo no WhatsApp que eu deixei na primeira parte do vídeo e vou também deixar na descrição desse vídeo aqui o WhatsApp. Primeiro comentário do vídeo, aliás. Abraço, tchau, tchau.